Esse é o truque para fazer a melhor macarronese da sua vida e todos vão querer a receita Em uma panela vamos adicionar água, uma colher de chá de sal e vamos deixar até essa água começar a ferver Com ela fervendo vamos adicionar 300 gramas de macarrão e vamos deixar cozinhando por 10 minutos Assim que cozinhar vamos escorrer essa água desse macarrão Em uma travessa adicione duas cebolas picadas Quatro dentes de alho E vamos também adicionar 5 colheres de sopa de azeite Vamos temperar com duas colheres de chá de sal Uma colher de chá de orégano Uma colher de chá de pimenta calabresa e pimenta do reino ao seu gosto Feito isso vamos dar uma leve misturada Após misturar vamos levar ao forno a 225 graus e vamos deixar por 15 minutos ou até caramelizar Vai ficar desse jeito e é só adicionar tudo no liquidificador Em seguida 200 gramas de creme de leite e 3 colheres de sopa de maionese Após adicionar a maionese vamos tampar e vamos deixar bater tudo isso muito bem Em um recipiente maior vamos adicionar todo nosso macarrão escorrido Uma latinha de ervilha Uma latinha de milho verde Azeitonas, a quantidade vai do seu gosto Uma cenoura ralada E por cima toda nossa mistura do liquidificador Para ficar ainda melhor, cheiro verde, a quantidade vai do seu gosto E 150 gramas de presunto picado Agora pessoal é só a gente misturar tudo isso muito bem Se você preferir pode ir acrescentando sal A quantidade ao seu gosto e vai experimentando E olha só pessoal como fica essa macarronese Uma receita super rápida, fácil, que fica deliciosa Essa macarronese com frango assado, com um churrasco Não tem como resistir E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima e valeu!